Fala aí pessoal, aqui é o Vídeo VR e bem-vindos a mais um vídeo... O que? Não é tutorial? Hoje não é tutorial? Iiiiihá! Sério bem pessoal, hoje não é tutorial, hoje é Minecraft! Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar minha casa, isso mesmo, minha casa. Eu gosto da minha casa, minha casa é legal. Então pessoal, eu vim mostrar aqui só minha casa, hoje não é tutorial, eu vou mostrar minha casa, minha casa. Essa casa aqui, essa, essa aqui ó, essa aqui ó, essa aqui que eu tô. Isso, essa aqui que eu tô, ó, ó, essa aqui, tá me vendo? Eu tô olhando nesse meio da câmera, tá me vendo? Ó. Então, eu vou botar aqui no Survival. Opa. Pronto. Aí. Mas vamos entrar aqui dentro da minha casa. Você vai entrar aqui, né? Uuuu, tudo que eu uso. Aqui tem um simples sofazinho. Essa TV não, TV ensada. Aqui tem uma bigorna. Do lado da bigorna. E deveria ter os livros, só que eu gastei tudo em cantanas. Meu arco e minha espada e minha vincareta foda. Então. Aqui é, basicamente, uma cozinha. Aqui é minha, meu fogão. Olha o fogãozinho. Muito lindo. Minha mesa, pra mim poder cortar as verduras. Essa aqui é minha geladeira de madeira, por causa que eu tava sem dinheiro pra comprar uma que fosse na energia, então eu tinha que ser uma de madeira mesmo. Aqui é minha, meu jarrinho. Ah, meu Deus de fofinho. Ah, fofinho demais. O que que esse aqui tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui, moço? Oi. Então vamos subir lá em cima. Não, lá em cima é surpresa. Nada disso. Vamos descer aqui em baixo. Aqui é... Surpresa de encantamento. Aqui em cima, surpresa! Surpresa! Seria minha cama. Minha cama linda. Demais. Muito bonita. Então eu vou dormir na minha cama. Porque minha cama é muito linda demais. Por causa que ela é muito linda. Demais. E vamos dormir. Tu lulu nenê. Nanana Minecraft. Tu lulu nenê. Nanana Minecraft. Então. Aqui em cima também é surpresa. Que eu não vou mostrar aqui em cima não. Agora eu vou mostrar lá fora. Não. Fazer parkour. 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 Aqui dentro. Fica o sinalizador. Ai, música. Música. Aqui dentro fica o sinalizador. Eu vou adicionar no Minecraft. Na versão 1.4. Que é tipo. Se você. Ver. Pra você ver sua casa lá de longe. 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 Agora vamos ir lá pro outro lado. Longe. Aqui dentro tem o que? Aqui dentro tem o que? O que? Tem aqui dentro? Ei. Tá bugado. Pode tapar o nether. Tá bugado. Tá bugado. Patado nether. Ei. Patado nether. Pucado. Muito bugado. Patado nether. Então vamos sair aqui pra fora. Oi arangola hein. E aqui vocês veem uma mega pixel art que eu usei. Fazendo com aquele programinha de pixel art. Eu vou dizer pra vocês. Não foi. Ai meu Deus. Não foi eu que fiz esse pixel art. Foi o programinha de fazer pixel art. E eu vou botar de noite. Pra vocês verem uma coisa bonita. De noite. Eu botei as tochas. A única coisa que eu fiz nesse jogo foi botar escada. O survival. E as tochas no olho dele. Também no criativo. Mas o resto foi tudo programinha. Então. Então vamos ver se a gente consegue subir. A gente nunca vai terminar de subir nessa merda. Vamos ai. Sai, 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 sai. Nananã. Eu não sei porque eu to fazendo isso mas. Nananã. Eu gosto de fazer isso sem precisar. Nananã. Agora nós sobe. Nananã. Já ta chegando o olho dele ali. O olho dele ali. Muito fofinho. Bonitinho. ó. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Tô cansado. Olha lá o olho dele Like a tocheiro Então vamos subir aqui Ainda não Ainda não Chegando 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 Não, não, não Não, 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 Adito Aí Consegui 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 Pula, 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 pula Então pessoal, estou sem minha skin Eu resolvi não botar minha skin Aqui agora Então eu tenho que botar minha armadura Ok, tchau É uma picarreta Petoral de rainha, caixa de rainha Bota de rina Minha picareta foda Minha rainha sword Meu nome é rainha, vem passar Obrigado Então pessoal Aqui Ih, se vocês viram Minha casa parece um barco De cima E agora eu vou mostrar Aquele negócio lá em cima Do UFC Calma Não cai Não cai, não cai, não cai, não cai Não cai, não cai Não vai, não cai Isso, não cai Ali Deixa eu ver Ali, pessoal Oi, modito Ali UFC Eu não sei se vocês vão querer Então me digam aí Nos comentários Se vocês querem Que eu faça uma série De batalha de mobs Ali em cima UFC UFC Muito UFC E agora vamos fazer Um mortal combate Trilogy Ihuuu Mortal combate Imaginou Morreu Eu caí no chão Com muita força Então Aqui em cima Seria Vamos ver Não sabemos Se vocês querem Né Porque não sei Não sei Porque eu não sei Vocês Vamos saber Sai Sapão Sapão Modito Sapão Então Eu não sei Se vocês querem Eu faço uma série Fazendo um batalha de mobs Onde eu ia botar Iron Gollens Contra zumbis Contra esqueletos Esqueletos contra creepers Vai ser muito foda Esqueletos contra creepers Gerador de disco Esqueletos contra creepers Uhuuu Então, pessoal Eu não sei Se vocês vão querer Uma série Calma Barra Game 2 1 E minha casa O barco Tá aqui Né Porque ela parece Um barco De cima Like a arca De noé Hihi Então, pessoal Essa casa Me aparece Um barco Eu não quis fazer Com a intenção De aparecer um barco Simplesmente Ela apareceu Então, pessoal Não sei se vocês vão querer Eu faço a série De UFC E agora eu vou ser muito louco E vou fazer coisas Que não podem se fazer Em casa Eu sei que vocês não são finesse Eu sei que vocês não são finesse verb Para fazer isso em casa Porque vocês não conseguem voar, né Com certeza E eu vou cair Que é legal fazer isso Merreu Então, pessoal Isso aqui foi o vídeo de hoje Onde eu mostrei a minha casa Ah Pugou Então Esse vídeo de hoje Eu mostrei a minha casa Minha casa muito legal Podestica Legal Não legal Legal Porque ela é legal E não legal E em comemoração Especial Meu primeiro vídeo De Minecraft Vamos lá Barra Game É game, moço Game World 1 Vamos botar aqui Dis Como esse craft Descensa, velho Qual é o nome daquele negócio Que lança Aqui Ejetou É, essa merda E eu acho que fica aqui Não Aqui Não Aqui Tá vendo Não Notação Não Editone Não Isso Tá vendo Não Bloco de construção Não, cara Então Eu não vou Então Como eu não achei As As coisas que eu queria Tipo Eu queria Eu queria Fuguete Então eu vou Lançar a bola de fogo Vamos subir lá em cima Olha lá O olho dele O olho dele é Like a Torchado O olho Olha que fofinho Olha o fofinho Meu Deus Então pessoal Agora eu vou falar Um pouquinho Os tutoriais Eu parei Faz algum tempo Mas eu tô com Aqui pra upar Que eu ainda fiz ano passado Eu gravei ano passado Mas eu esqueci De upar Então eu vou upar A breve Então eu vou botar Essas bandfogs Mas Mas eu gostei Eu vou botar Eu vou botar Agora Agora Eu vou botar Não nem vi, maldito! Não! Para! Fogo bugado. Fogo bugado. Então, pessoal, o vídeo... Ah, não! 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 Não, não era para ter acontecido isso. Pronto. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Até a próxima... Eita! Olha os meus itens. Fui! Com minha intro não é pica muito chata. Eu fui com a minha intro que não é legal.